Muitos pacientes têm curiosidade de saber o que acontece durante uma endoscopia digestiva. Então hoje eu trago um vídeo narrado de uma endoscopia digestiva praticamente normal. Espero que gostem. Bem, como eu havia prometido, eu vou trazer para vocês uma endoscopia digestiva, como ela acontece na realidade. Trata-se de um exame normal. Observe que antes de começar o exame do tubo digestivo propriamente dito, é possível observar a laringe com as suas cartilagens e as cordas vocais. O endoscopista procura a entrada do exófago, aqui lateralmente a laringe, é uma entrada a cegas, é um esfíncter muito parecido com um esfíncter anal, ele fica fechado a maior parte do tempo. E aí nós adentramos o exófago. Rapidamente progredimos até a cárdia, que é a transição entre o exófago e o estômago. Há uma pequena erosão aí na cárdia que será a melhor vista na retirada do aparelho. Nós então adentramos o estômago e encontramos logo uma pequena quantidade de secreção clara, sem sangue, sem bile, com um pouco de saliva, que nós chamamos de lago mucoso. E progredimos com o aparelho até a transição entre o estômago e a primeira parte do intestino, que é o duodeno. É o piloro, que é esse orifício que pode ser visto aí na imagem. O piloro é facilmente superado pelo aparelho e nós observamos a primeira porção do duodeno, que é o bulbo dodenal, lugar onde é muito comum observar úlceras. Agora o aparelho é progredido delicadamente até a segunda porção do odenal, adentra a segunda porção do odenal e nós já encontramos aquele aspecto característico de alças intestinais, com suas pregas circulares. O aparelho volta pro estômago, a gente observa claramente o piloro, que é a transição entre o estômago e o duodeno. A imagem pode ser congelada, pra melhor estudo de alguma área. E aí, com tranquilidade, com calma, nós podemos escolher biópsias. São pequenos segmentos da mucosa, pra estudo no grau de inflamação dessa mucosa e pra pesquisa de H. pylori. Normalmente nós colhemos mais de uma biópsia, a biópsia do antro, que é essa parte lisa do estômago. Observe que a mucosa que reveste o estômago, ela é rosa, ela é lisa, ela não tem ulcerações, não tem erosões. Essa é uma mucosa normal. Depois de retirada as biópsias do antro, o aparelho é puxado até a parte do estômago que apresenta as pregas na mucosa, que nós chamamos de corpo do estômago. E lá também nós colhemos amostras da mucosa do corpo gástrico. Depois de retirada cada amostra, há um pequeno sangramento, que pode ser observado aí. Esse sangramento não é preocupante, o segmento que é retirado é muito pequeno, em poucos minutos isso para. Pois o aparelho é levado até a parte proximal do estômago. Aquele conteúdo mucoso, o lago mucoso que foi encontrado no início do exame é totalmente aspirado, pra que se possa observar a mucosa que ficava escondida por ele. Então ele é totalmente aspirado e pronto, aí está. Nós podemos, o aparelho aqui, ver ele próprio entrando no estômago, tá vendo? No canto superior direito da imagem, é o próprio aparelho entrando no estômago. E a cárdia, agora vista da perspectiva do estômago. A mucosa do corpo gástrico é toda examinada, nós olhamos pra ver se o sangramento está sob controle, e em seguida nós aspiramos todo o ar que foi injetado durante o exame, pra que o paciente se sinta confortável. O aparelho é puxado de novo pro esôfago, a cárdia é observada agora da perspectiva do esôfago, há uma pequena erosão na cárdia, mínima. O aparelho então é retirado lentamente, o esôfago é melhor observado durante a retirada do aparelho. Nós observamos a textura da mucosa, a transparência, não encontrando nada o aparelho é retirado e o exame é terminado.